Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição, o protegei todos vós. Sempre serão qualificados aqueles que, no aprendizado da vida, conseguem, através da humildade e fé, superares as tormentas, as dificuldades que estáis a enfrentar. Desde que, consigam entender um pouco mais, das vidas passadas de cada um de vós, tanto no mundo material, quanto no mundo espiritual, as vossas obras, os vossos conhecimentos, a disciplina, deve ser suportada por etapas, classificações, revoluções, no mundo material, quanto entram nas escolas, para despertar os conhecimentos acadêmicos, Seja ela, de qualquer matéria, as graduações que cada um obtém, de verdade, serão cobradas gradativamente, para que possa superá-las, conforme os vossos merecimentos, assim, trazendo-lhe o conhecimento e amadurecimento, dentro da própria casa, no vosso trabalho, em todos os ramos de atividade, que estejam, a quereres evoluir, no mundo espiritual, no mundo espiritual, é a mesma coisa, pois, o que fazes as dificuldades, ou para alguns as facilidades da vida encarnada, são a herança espiritual, de outrora, aonde, na eternidade do espírito, leva-se sempre a bagagem, do conhecimento, do merecimento, do acerto, e dos erros, por isso, os irmãos, encontram-se, nessa reencarnação, em provas, e sempre expiações, e o que faz, o exame, do ser espiritual, se estender, é justamente, compreender a prova, que estáis a enfrentar, seja ela, por uma doença, desamor, ódio, tristeza, grande parte, dos irmãos, que cá estão, não souberam, muito bem lidar, com o sentimento, do amor, pois, sempre, ou algumas, vezes, levavam, sempre, em consideração, a vossa vontade, por isso, Deus, nosso Senhor, permitiu, que cada um, de vós, possam, reencarnastes, e enfrentares, estas provas, para que possa, gabaritá-los, na iluminação, do espírito, por isso, muitos, enfrentam, provas, duríssimas, com grande, excesso, de dificuldades, mas, os irmãos, ainda, não percebem, que a matéria, mais fácil, para si, qualificar, nas provas, é a caridade, de Deus, para com os irmãos, necessitados, o que faz, a habilitação, do espírito, é a quantidade, das obras, de amor, é a quantidade, de proporcionar, de proporcionar, todo esse, conhecimento, para o bem, não, para seres, superiores, aos, vossos, amigos, ou inimigos, não, para despertá-los, a ambição, o poder, poder, mas sim, estender, as mãos, da oportunidade, de poderes, ajudar, todos estes, que vêm, até vós, por isso, filhos, não tente, nunca, antecipar, as ordens, naturais, das coisas, o aluno, não consegue, saltitar, as séries, adiantando-os, por mais, sabido, que esse seja, é importante, passo a passo, dia a dia, chegares, ao cume, do conhecimento, para que ali, tu possas, exteriorizar, esse conhecimento, em benefício, alheio, e a voz, nem sempre, a sabedoria, é o sinal, de que tu, estejas, a fazeres, o bem, muitos, doutores, diplomados, muitos, conhecedores, só almejam, enxergam, o dinheiro, o ouro, esquecem, muitas vezes, dos juramentos, feitos, antes e, depois, para que, possa, lhe servir, de estímulo, e ajuda, aos irmãos, o que, adianta, cada um, de vós, teres, todas as riquezas, do mundo, e perderes, as vossas, almas, de que adianta, ter, todo o conforto, e o coração, frio, triste, solidão, o que importa, realmente, aproveitares, esta oportunidade, divina, para que, possa, realmente, estudares, as leis, espirituais, e, aplicares, sempre, nas, vossas, vidas, nunca, temas, as dificuldades, que, a cá, estejam, a enfrentar, por mais, difícil, que, sejas, não, desista, pois, estáis, a fazer, a prova, a prova, que, tanto, pedires, para, que, pudesse, fazeres, e, ali, poderes, demonstrar, realmente, que, estáis, a mudar, que, estáis, a aprender, com, sentimento, do amor, do Cristo, se, folhares, o Evangelho, verás, que, muitos, que, ali, são, citados, foram, provados, caluniados, colocando, ali, a vossa fé, sempre, em prova, faça, como, Abraão, o fez, faças, como, Moisés, os fez, faças, como, o próprio, o Cristo, o Cristo, os fez, e, ensinastes, perdoa-os, cuide-os, para, que, vós, não, se, arrependas, da oportunidade, trazida, faça, como, Cristo, ame, uns, aos, como, a vós, mesmos, e, saibam, filhos, que, na prova, da vida, todos, estão, habilitados, para, conseguires, aprovação, da luz, do amor, mas, tenha, convicção, que, vós, podes, escrever, e, enfrentastes, os, medos, as, angústias, de, uma, forma, personalíssima, de, cada, um, de, vós, mas, saibam, também, que, existe, uma, grande, falange, visível, aos, olhos, humanos, aos, ouvidos, humanos, mas, que, podem, ser, sentidos, pelos, vossos, corações, uma, grande, falange, de, espíritos, enviados, pelo, próprio, Cristo, Maria, Santíssima, para, que, possam, ajudá-los, a, seguir, adiante, do compromisso, e, na, missão, de, cada, um, de, vós, confias, acredites, pois, vós, são, os senhores, dos, vossos, destinos, nenhum, mal, nenhuma, vibração, dificultará, a, vossa, missão, se, tu, não, deixares, ora, vigias, pois, saberão, se, defenderes, de, de, qualquer, vibração, e, com, isso, libertarão, o, vosso, espírito, e, todos, serão, presenteados, com, amor, do, Cristo, que, aquece, conforta, saceias, as fomes, e, as sedes, e, permite, que, os irmãos, possam, seguir, sempre, adiante, no, vosso, compromisso, espiritual, que, a paz, Deus, do, Cristo, e, Nossa Senhora, da Conceição, sempre, a proteger, a todos, vós, agradecido. Você gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, e ative o sino, para receber as nossas mensagens.